Música Lá vem ela, a blogueirinha, a blogueira, a choraína Ela quer saber, ela quer conhecer A blogueirinha quer ficar de frente com você Boa noite, gente! Sejam bem-vindos ao De Frente com Blogueirinha, o seu talk show preferido na Dia TV. A minha convidada de hoje é mineira, cantora, compositora e veio explicar pra gente, de uma vez por todas, como é que se deita no sorriso. Marina Sena, seja bem-vinda ao meu programa! Ah, como você tá, Marina? Tudo bem, e você? Ah, tá bem, já tive melhor, já. Brincadeira. Não, eu tô meio receosa ainda, sabe? Por quê? Acho que no último programa, eu fui muito simpática, como sempre sou, com todo mundo, sabe? Então, eu acabei, tô acabando assim, cicatrizando ainda as minhas feridas, sabe? Do último programa. Entendi. Então você veio... Eu vi, toda hora eu vi um pedaço desse negócio no Twitter, no Instagram, aparecia toda hora, toda hora. Isso te intimidou um pouco pra vir pra cá? Me intimidou, sim. Eu falei, ai, muita mídia, tá muito visado, sabe? Tipo assim, será que eu vou falar alguma bosta? Num programa tão visado da minha amiga Blogueirinha. Já que eu falei, já na introdução do programa, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que quer dizer, eu já deitei no seu sorriso. Deitar no sorriso da pessoa é tipo assim, quando você fica mole, quando a pessoa sorriu, entendeu? Você fica assim, meio, ai, meu Deus, eu quero cair em cima de você. É, dá uma dormidão, cochilada. A pessoa te deixa tão confortável que você fala assim, nossa, eu dormiria com você. Eu dormiria ao seu lado, sabe? Ah, sim. É sobre estar caidinho pelo sorriso da pessoa. É você mesmo que compõe? Eu mesma que compõe todas as minhas músicas. Você que compôs essa, né? Eu que compôs essa. Todas, até do novo álbum? Até do novo álbum. O novo álbum, a gente tá falando de vício inerente. Por que é vício inerente o nome do novo álbum? Porque é viciante, porque mesmo que a pessoa não queira, ela vai se viciar, não tem jeito. Foi você que escreveu também todas as músicas? Todas as músicas. Sem ajuda de ninguém? É, sem ajuda de ninguém. Assim, eu tenho o meu parceiro produtor, que é o Yuri, né? Que eu componho com ele produzindo. Mas as letras são todas minhas, as melodias, tudo meu. Ah, é você que inventa o ritmo da música e tudo? Tudo. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu vi que tinha um momento que eu queria falar. Eu queria escrever o que eu queria cantar, sabe? O que ia sair da minha boca. Eu acho que é bem específico o jeito que eu escrevo, assim. Eu acho que o jeito que eu vejo os sentimentos é bem específico meu, assim. Específico como? Eu acho que as palavras que eu uso pra expressar os sentimentos, assim, são bem... É um jeito muito meu, assim, de ver. Eu não sei explicar exatamente qual que é a diferença. Qual que é a diferença? Tu acha que não existe igual? Acho que não existe igual a ninguém, né? A ninguém é igual a ninguém, né? A ninguém é igual a ninguém. Eu acho que todo mundo que for escrever vai escrever a partir da própria perspectiva, assim. Só que o fato de eu escrever faz com que eu cante coisas, sentimentos, a partir da minha perspectiva. E o que que te inspira a escrever? Macho. Gente, essa que é a realidade. Entendeu? Então você sofre. Sofro mesmo, fico apaixonada mesmo, tipo assim. A maioria das minhas músicas, na real, é por uns boys que eu nunca nem beijei. Tipo assim, nem flertei. Tipo, os boys nem sabem, nunca vai saber. Mas você já foi traída, já? Não sei. Pra te inspirar a... Não, porque traição vem de novo. Eu nunca falei de traição, não é? Então. É o momento. Tá aí, né? Tá aí. Aproveitar o momento. Temos uma vida toda pela frente e não posso falar. Assim, eu não sei se você já foi traída. Se eu fui traída, eu não fiquei sabendo. Mas você não tá namorando, tá? Tô namorando. Ah, você tá namorando? Você escreve música pra macho, sendo que você namora? Não rola um problema aí, não? Não, pera, gente. Para. Não, é... Então, eu namoro, né? Há quanto tempo? Esse é o fato. Tem dois anos e meio, vou fazer três anos que eu namoro. Que isso! Eu namoro com o meu produtor, Yuri. Ah, sim, sei, lógico. Namoro com ele. Tô produtor. Por isso que fosse seu... É, ele toca pra você, né? Ele tocava bateria no meu show. Quando você foi lá no meu show e dance... Então, ele era DJ, não é? Ele tava fazendo DJ. Isso. Isso. Eu namoro com ele. E você escrevendo música assim, ele não fica meio enciumado, não? Não, porque ele sabe que também são coisas que nem sempre eu preciso estar sentindo aquilo pra escrever sobre aquilo. Pode ser um gatilho de algum sentimento que eu já senti. Pode ser que eu veja alguém sentindo aquela coisa e falo, nossa, eu já senti isso. Eu posso falar sobre isso, porque eu sei falar sobre isso, sabe? Pode ser uma mentira. É, sim. É um personagem também, porque quando você compõe, você cria um personagem, né? Quando você lançou o primeiro álbum, você disse que já tinha outros álbuns bem de bons, assim, produzidos, né? Sim. E quando você lançou, você já tinha medo de lançar esse álbum de agora? Já tava produzido? Algumas músicas já estavam produzidas. Me ganhar, a gente compôs no dia que a gente gravou a voz de Voltei Pra Mim, que é do primeiro disco. Nossa! Então, tem músicas que têm muito tempo, assim, algumas músicas têm muito tempo. Algumas são mais recentes também. E por que você não lançou com o primeiro álbum? Porque eu achei que não tinha a ver esteticamente, eu achei que já significava um outro momento. Eu poderia até ter lançado mesmo, mas eu falei, não, acho que é um outro momento. Aí, quando eu comecei a compor as próximas músicas do disco, eu já comecei a sentir, que, ah, isso aqui, então, esses aqui são irmãos daquela ali, aquela lá, tá junto com essas. Não sei, eu sei como que é isso. Eu sei bem. Tem coisa que a gente tem vídeo meu que eu não lanço pra agora, eu deixo pra lançar no ano que vem, entendeu? E tem mais a ver com a estética, né? Por conta da estética. Por falar em estética, você mudou bastante a estética da nova era, né? Sim. Que você tá vivendo agora, né? Antes era uma era que não era tão... Você mesmo falou que não foi, não tinha muito dinheiro pra investir. E agora, de onde que saiu esse dinheiro todo? Porque, obviamente, foi um clipe caro, né, Marina? É, então, acho que eu passei muito tempo também trabalhando muito depois que o de primeira deu certo. Eu fiz, assim, tudo o que tinha pra fazer, eu fiz. Quem te patrocina? Ninguém me patrocina. Não, eu tenho parceria com o Marcos, né, e tal. Agora eu tenho gravadora também. Agora? É. Agora que você tem gravadora? É. No dia de primeira você não tinha gravadora? Não tinha gravadora. E como que você fazia? Amiga! Cantor independente? Uhum. O dia de primeira foi tudo independente. Do seu bolso? É. Aí tem marca, né, que eu comecei a fazer publicidade. Comecei a fazer várias coisas. Mas não tinha alguém ali, tipo, vou investir nessa menina, nessa cantora? Não. Por quê? Tive alguns apoios, sabe? Tipo, no decorrer da minha carreira eu tive alguns apoios, sim. Mas não, tipo assim, por exemplo, você vê que tem artista que começa, ai, não, beleza. O meu escritório vai conversar com ele, tipo, um bilhão de reais já pra iniciar esse artista, né? Sim, sim. Que eu não tive isso. Eu tive, assim. Aí conseguia não sei quanto aqui, conseguia não sei quanto ali, conseguia não sei quanto ali. E ia fazendo as coisas no corre mesmo. Eu acabava com todo o meu dinheiro, tipo, eu ganhava 50 mil, beleza, consegui 50 mil em algum lugar. Eu pegava e gastava todo esse dinheiro, tipo, ficava zerado. Mas não gastava pra você, não? Mais ou menos, muito pouco. Era mais, investia mais mesmo, porque era o único jeito que tinha. Se eu queria ganhar muito mais do que aquilo, eu tinha que... E pra fazer as músicas, então, pra você sair mais barato, né, que é o seu boy que faz? Não, porque eu pago ele, do mesmo jeito. Ah, é? Você tá pagando pra ele fazer suas músicas? Claro, com certeza. Pra não ficar devendo ninguém também, né? Ninguém, não pode dever ninguém. Tu paga bem? Eu pago na medida do meu crescimento, tipo, no início da carreira eu pagava nada, né? Esse papinho aí, de pagar na medida... Não, mas é, de quando você vai crescer. Paga ele direitinho, tá? Porque ele tá arrasando nas músicas, então você tem que pagar ele direito, Marina. Ele ganha muito bem. Ah, então. Ele ganha muito bem. Mas foi de acordo com o meu crescimento também, porque aí hoje eu posso pagar o tanto que ele merece realmente ganhar, né? E todas as pessoas trabalham comigo. Ele não dá muito pitaco, não, nas músicas? Assim, hum, tá exagerando, hein, Marina? Não, ele é meu fã. Não vai cantar isso, não. Não, ele é meu fã. Ele, tipo, bota fé em tudo que eu faço. Ele acha tudo muito foda. E eu também acho ele muito foda. Ele tá rico que nem você? Que nem eu, não. Porque minha profissão me permite outras possibilidades de ganhar dinheiro. Tipo, publicidade, não sei o quê. Mas ele tá com dinheiro. E o que mais, assim, te inspirou a fazer o seu novo álbum? Eu acho que minha mudança pra São Paulo foi o que mais me inspirou. Principalmente na sonoridade e na estética. Porque eu saí de um ambiente de interior, né? Que é uma outra vivência, uma outra paisagem. E vim pra São Paulo, que é outra coisa que parece que o tempo todo você tá aqui e indo pra algum lugar, você tá o tempo todo em movimento, indo pra algum lugar, indo pra algum lugar. O tempo inteiro, o tempo inteiro no trânsito. Então, é uma outra vida, assim. É um outro jeito de estar sempre saindo da sua casa. O tempo inteiro, você nunca tá totalmente na sua zona de conforto. E você já namorava quando você era do interior? Ou ele também é daqui de São Paulo? Ele é de Brasília, mas ele mora aqui em São Paulo. Tem alguns anos. E eu comecei a namorar com ele, eu morava em Belo Horizonte. E ele aqui em São Paulo. E ele aqui em São Paulo. Aí depois eu vim pra cá e a gente ficou junto. Ah, tá. Então, São Paulo meio que mudou também a sua forma de escrever, né? De ver as coisas. Totalmente. Eu vejo, assim, tem hora que eu olho pra janela e eu vejo os prédios, assim, as coisas. Eu falo, meu Deus, é meu disco. Dá vontade de escutar meu disco, sabe por quê? Você escuta suas próprias músicas? O Vice Inerente, eu escuto muito. Ah, o outro já enjoou, já? Já enjoei. E pra cantar? Eu falo assim, canta por suposto. Então, era que não ensaia, assim, a gente vai cantar por suposto. Não ensaia, eu falo, meu Deus do céu. Pula por suposto, porque eu não aguento mais ensaiar por suposto. Você ainda ensaia? Ainda ensaio. Por que você não decorou as músicas? Principalmente por conta do balé. Porque dançar e cantar é complicado. Aí tem que manter o pique, assim. E como que é dançar e cantar? Qual que é a dica que você dá, assim? Treinar. Ah, é dançar e cantar pra aprender a dançar e cantar, sabe? Porque… Nossa, mas aí perde o fôlego e aí? Não canta, né? Não canta. Aí, essa coisa do pop também, o show é muito específico. Porque tem a coisa do VS, né? Tem a coisa do vocal de apoio muito, assim. Porque tem vários momentos do show que você para de cantar pra dançar. Faz parte do espetáculo. Por conta do VS, né? Aí você coloca o VS pra ocupar aquele lugar enquanto você dança. Porque também a dança faz muito parte do espetáculo. Então, também é um outro jeito diferente. Mas o VS é a principal, assim. Do… A voz? O VS é a voz? Mas voz é a voz. Mas o VS… Não, mas voz é com Z, né? Isso eu sei. Mas tem VS de banda, tem VS de voz. Tem vários tipos de VS. Não. Não, tipo, voz é uma. Se você usa várias vozes, é o playback, né? É, pode se chamar de playback. Ih, tu canta com playback? Eita! Em alguns momentos que você precisa dançar, você coloca o playback. É normal do show pop. Bomba, gente. Super grave. Cantora… E eu comecei a fazer isso agora. Porque quando eu era mais… Mais jovem. Mais adentrada na MPB. Na MPB tem a coisa de cantar tudo ali, né? Então, assim, era um outro jeito que eu fazia show. Eu cantava o show inteiro, cada… Aí, agora, eu seleciono essa parte que eu quero só dançar. Aí você… E é descaradamente. Você tira o microfone e o VS continua e você dança. Eu não sei se você lembra, né? Mas lá no Multishow… Porque, assim, gente, não é a primeira vez, né? Que a gente tá se encontrando aqui. Mas é a primeira vez que eu faço uma entrevista, assim. Uma entrevista calma, séria, precisa, né? Jornalística, até. Sabe? Porque das outras vezes, nossa, é aquela coisa, né? Aquela correria, você, com uma pressa enorme, não sei pra fazer o quê também. Eu também não sei. Que tanto queria sair dali de perto, sabe? Eu também não sei se estavam me apressando. Eu não sei o que era. Outra, tinha uma outra menina do meu lado também, que era a Ana Clara, que adorava falar mais que todo mundo ali. Mais que entrevistada, uma chata, né? Não sei se você também acha. Não acho. Nossa, insuportável. Então, tipo, sempre com muito problema, né? Assim, pra gente poder conversar e tals, né? Mas eu não sei se você lembra, que eu até te perguntei se você se enquadrava num MPB, num pop, né? Hoje, com o seu novo álbum, você se enquadra o quê? No pop? Pop. Rotulando mesmo, assim, sabe? Rotulando mesmo, pop. Eu acho que é um pop alternativo. E eu acho que existe esse pop alternativo no mundo inteiro. E tem esse público no mundo inteiro. Mas você era mais alternativa, então. Eu sou mais alternativa. Eu sempre fui mais alternas, né? Mas, assim... Eu sempre fui mais alternas. Mas era o quê? Por alternativa, assim, o jeito de se bicho é a beleza, assim? Esse pop alternativo é meio estranho, né? É um jeito de ver a vida, assim, que é diferente. Não sei, eu acho que... Tipo, por exemplo. Tem meios que ter um nariz como o meu pode ser uma coisa, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, que já tem que fazer logo a rindo, porque ninguém... Tipo, assim, você não pode sair e se mostrar para o mundo com esse nariz. E, tipo assim, no meio que eu vivo, o nariz é um nada, entendeu? Tipo, assim, o que a gente importa são outras coisas, são outros detalhes. Então, eu não sei. Eu sempre fui dessas pessoas, entendeu? A alternativa, você acha que eu cantava mais alternativa. Você não se viu, então, assim, no MPB? Não, eu cantava MPB. Teve um momento que eu cantava MPB. O de primeira. Mas o de primeira, eu já acho que eu chego pop, com toda referência na MPB. Porque dá para ver que a pessoa que fez aquele disco, ela veio da MPB. Mas eu acho que toda uma roupagem pop, assim. Você é nova? Tenho 26 anos. 26? É, né, que a gente... Não estou nova, não. Não, né? Já fui mais nova. Ouvi a MPB e cantar MPB, assim. Na época, você tinha 20 e... 23? Eu comecei a cantar MPB com 18 anos. Te comparam muito com a Marisa Monte. Eu não sei se você não gosta muito. Eu adoro, gente. Ela é uma gostosa, uma gata. Como que eu não vou gostar? Mas assim, vendo o seu trabalho, você também gosta que te compare com a Marisa Monte? Com todas que eu... Toda vez que as pessoas enxergam no meu trabalho as minhas referências, eu fico feliz. Tipo, a enxerga... Tem referência? Tem, com certeza. De tudo que eu já ouvi na vida. Eu acho que... Eu me considero uma esponja, assim, como artista. Eu realmente absorvo tudo que eu escuto. Às vezes eu fico assim, nossa, eu não vou nem escutar isso, porque eu vou absorver. Melhor nem escutar, porque eu quero absorver outras coisas agora. E eu escutei Marisa Monte a minha vida inteira. A rádio, né? A novela brasileira. Então, o que me guiou mesmo foi a música popular brasileira, que era o que estava tocando. E como você se sente, assim, cantava, assim, MPB e o viral aconteceu, assim, no TikTok? Então, eu não tinha a menor noção que aquilo ia acontecer. Não foi comprado? Eu não fiz nem... Pode falar, tá? Eu não fiz... Ou, gente, eu juro, eu não fiz nenhum vídeo. Eu comecei a fazer vídeo de posto por isso, depois que bombou. Eu falei, vou ter que aproveitar o hype pra aumentar aqui meus seguidores. Tipo, eu aproveitei o hype da minha música pra aumentar meus seguidores, porque foi uma coisa que aconteceu pra além de mim, entendeu? Alguém fez um vídeo. Tinha um vídeo que era uma barata, escutando, por suposto. Tipo, assim... Era uma barata mesmo, não era você. Era uma barata de verdade. Uma barata de... Nossa, eu demoro muito, eu sou muito lerda. Depois de horas, eu entendo que ela me tirou completamente. Era barata mesmo, que eu vou pesquisar, né? Uma barata mesmo. Você nem usava o TikTok na época? Eu fazia algumas coisas ali, mas ainda não tinha entendido. O rolê da plataforma, que é pra gente mais novinha, galera. Mais novinha, eu entendo. Você se dá super bem no TikTok, né? Sim, eu sou super engajada no TikTok. Super engajada. Eu, às vezes, é, às vezes não é. É um negócio que ainda eu vou entendendo o que é a plataforma. Mas o TikTok é mais pra música mesmo, né? É mais pra música mesmo. Então, o que você acha do TikTok? Eu adoro o TikTok. Eu acho que é a novidade. Eu acho que a gente tem que ir pro TikTok mesmo, sabe? Utilizar a plataforma mesmo. Eu acho que é um meio de comunicação, como todos os outros, que a gente vai usar a nosso favor. Não, total. Inclusive, a gente tá ao vivo no TikTok, tá? A gente pode dar like aí no TikTok. Os meus fãs, meu público do TikTok. Eu amo todos vocês, tá, gente? Tá, coração aqui pra vocês. Eu adoro todos vocês. E deem like também na live aqui no TikTok. E tudo bom. Os visuais do vício inerente, a diferença dos visuais do vício inerente, né, de primeira. O que você se inspirou? Ah, e já não é mais você, né? É mais técnica, né? Você não imaginava, assim, ou já imaginava também. Então, é… Pode falar, tá? Não é vergonha, não, tá? Sim, não é vergonha nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de confiar nos profissionais mesmo, de deixar na mão de quem entende. Porque, por exemplo, trabalhar uma imagem. Eu, sinceramente, eu sou cantora e compositora. Eu não estudo imagem desde quando eu nasci. Essa não é a minha paixão, estudar imagem, sabe? Sim. Tem gente que estuda imagem. Então, eu vou deixar na mão da pessoa que estuda imagem e vai saber o que fazer. Então, pra criar, assim, o que eu faço é um processo bem minucioso de curadoria mesmo, assim, de entender quem são os profissionais que vão trabalhar comigo, que eu tenho certeza que vão fazer aquilo que eu acredito. E aí, no processo de primeira foi isso. Aí, no processo do vicinerente também é a mesma coisa. Eu fiquei pesquisando, tipo assim, a gente ficou pesquisando. Eu tenho um diretor criativo, que é o Vitor Soares, que é o diretor criativo do projeto como um todo, assim. Aí, ele que chama os profissionais. Ele vai me mostrando. Ó, tem esse aqui que faz isso, esse aqui que faz isso, esse aqui que faz isso. Aí, você vai lá e fala, gostei, não gostei. Mas aí, deixo na mão da pessoa pra fazer mesmo. Eu só chego e dou o briefing básico, assim. Você só dá o like ou não? Você só fala, tipo, gostei ou não gostei? Eu gostei, mas eu chego e falo, ó, eu quero alguma coisa assim, assim, assim. E a partir disso, a pessoa vai, né? Não tem medo, não? Tipo, a concha. Não foi ideia minha ter a concha na capa. Mas, pelas ideias que eu passei, aquela concha tem tudo a ver com o que eu tava falando, sabe? Sim. Você não tem medo de passar pelo ridículo, não? Não. Eu acho que faz parte de ser artista. Passar pelo ridículo? Você tem que ousar. Tipo assim, você pode errar. Mas é melhor você errar ousando do que você ficar uma básica. É melhor errar tentando acertar. O que eu sempre digo pras meninas aqui. Às vezes a gente erra, mas é tentando acertar. E é bem melhor. Você acha que você erra muito? Eu erro algumas vezes. Não, mas eu não sei se é erro exatamente, assim. Às vezes, tem vários fatores que fazem você errar também. E como você tá acompanhando o seu processo, você passa milhões de pano pra você mesma. Eu passo milhões de pano pra mim. Você acha que a Anitta erra? Não. Não acho. Não acha que ela erra? Não, não sei. Ela é um ser humano, ela pode errar como qualquer outro. Mas assim, eu passo muito pano. Eu acho que ela já errou muito e você passou pano. Aham. Eu sou muito fã, gente. Você é muito fã, né, Anitta? Muito fã, muito fã. Muito fã. Mas hoje em dia vocês se falam, né? Sim, inclusive eu fico besta. Vocês brigam muito também ou não? Você, Anitta, não brigam. Nossa, a gente briga tanto aí, Anitta. Com quem você não briga muito? Não, calma também, calma. Nossa, gente, eu aí. Que menina nervosa. Mas eu sinto que eu brigo muito com ela, porque a gente é muito amiga também, sabe? E acontece disso. Não sei se ela comentou com você. A gente acaba sendo muito parecida em muita coisa, né? Não, vocês são iguais. Ela comentou com você alguma coisa? Não, não comentou nada. Falou nada de mim? Nada, você acredita? Você não tava recentemente com ela? Tava no aniversário dela. Ela não falou nada, 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 nada? Não, talvez porque você tava lá, né? Ah, sim. É. Verdade. Não, porque eu fiquei sabendo com boatos por aí, que ela tava, ó, falando assim, sabe? Pra todo mundo, falando de mim. Nossa, eu não chegando em mim essa informação. Tava falando de você também. O quê? É, toma cuidado, depois eu te conto. Tá, depois eu te conto. E pro seu novo clipe, foi muito caro, assim? Porque, né, comparando com os anteriores, né? Dá pra ver que teve uma investida bem. É, assim, eu não sei se pra galera isso é caro, porque o povo faz uns clipes tão caros que eu não sei se isso é caro. Mas, assim, pra mim, que não tinha um real no bolso até dois anos atrás, é caro. Ah, mas agora tem, né? Porque, pra quem não sabe, né, gente, ela foi no papel pop, né? Não era uma coisa que não tava nem combinada. Contratualmente falando, era só o de frente. Tá? Mas pelo menos... Era isso mesmo, Jorginho? É, o que eu paguei é realmente o valor hoje. Ah, não, né? Do status que você tá, que eu paguei, não sei nem se você tá sabendo. Tô chocada. A diária era minha, entendeu? Então, tipo, você ter ido no papel pop, dar uma entrevista, foi uma coisa que realmente não foi legal, tá, Marina? Mas a gente fez super propaganda do de frente com o blogueirinho. Não, sim. Eu acho que era até o mínimo, sabe? Tipo, não tava combinado. Ponto. Agora, tipo, a gente vai ter que aí ver custos, porque teve. Entendeu? Quem é que vai dividir esse cachê? Eu... Eu devolvo. Eu... Eu devolvo. Ah, esqueci a pergunta que eu ia fazer, gente. Ah, tá, lembrei. É que você falou no papel pop que você já tem dois clipes gravados, né? Gravados, não. Gravados e editados. Ah, não, gente. Não foi isso que eu falei. Eu vi, eu tava lá no camarim. Tem pressão no cu, meu Deus do céu. Então, o dinheiro tá entrando muito, porque já tá com dois clipes gravados. Pode falar palavrão aqui? Claro que não. Você falaria no da Maria Gabriela? Não. Então, por que eu não tenho o mesmo respeito que você teria por ela? Eu não sei, porque ela é na televisão. Na Fátima Mirna, você falou com a Patrícia Poeta. Ai, gente, perdão. Tu chegou a conhecer a Fátima? Pô, velho, o que que eu vou fazer agora? Tu chegou a conhecer a Fátima? Cheguei. Não, não, não. Não chegou, né? Foi a Patrícia Poeta quando você tava lá. Tu não xingou, né, na Patrícia Poeta. Não o quê? Xingou na Patrícia Poeta. Não sei, talvez. Não xinguei, não. Xinguei, não. Não xinguei. Então, eu quero mesmo o respeito. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Tutopom. Só porque é de ATV. O que que é de ATV, Marina? Meu Deus. É o Capitão. O que que é de ATV? O que que é de ATV? A de... Ai, meu Deus. Meu Deus, mano, eu não explicava. Então, gente, pra quem não sabe, é a de ATV. A de ATV, tá? A de ATV é a TV da internet, entendeu? É o primeiro canal de TV da internet. E está em todos os canais do YouTube, gente. Então, tem vários programas. Tem uma programação extensa pra você assistir aí da sua casa. 24 horas. Você acha que eu não ia saber o que é de ATV? Vocês acham mesmo? É óbvio que eu sei. A de ATV é isso, entendeu? É a TV na internet. Então, você está dando uma entrevista pra primeira emissora de TV na internet. Ai, que chique. Acho que até tinha que ser Inter-V. In-n-ter-TV. Inter-TV. Eu conheço uma Inter-TV que chama Inter-TV. É a TV do Norte de Minas. A TV do Norte de Minas chama Inter-TV. Ah, então já existe, já? Não, mas é do Norte de Minas, é? É. E por falar em Internacional, você já começou a sua turnê internacional. Eu achei até bem rápido, Marina, te dando um conselho. Eu acho que não deu nem tempo do pessoal decorar as músicas. Não sei se você vai perceber. Estava todo mundo cantando tudo. Então, como é que... Então, como é que está sendo a sua turnê internacional? Foi ótimo. Ah, não está acontecendo ainda? Não vai ter depois mais? Não. Ah, foi curta? Foi. Fui lá em Dublin de novo? Você foi pra onde? Fui em Dublin de novo? Foi no mesmo lugar que você foi lá. Ah, é? Nossa, tem gay, né? Lá, né? Caramba, e é gay na frente do palco. Bastante, graças a Deus. Nossa, eu se imaginava que fosse alcançar tantos gays assim, no... Com certeza, os meus amigos sempre foram... Sempre foram... Do Vale. Todos os meus amigos, todo mundo que eu ficava amiga na escola, podia saber que era do Vale. Eu não sei nem que milagre que eu não sou. Então, eu ia te fazer uma pergunta. Você não é do Vale, não? Assim, até então eu não me descobri do Vale. Mas assim, eu fico sabendo do povo que descobre com 30 anos, que na verdade era... Eu falo, será que eu vou descobrir? Sim, sim. Não sei, até então não. Mas tudo é possível também, né? É que às vezes a pessoa não sabe que você namora, você já tem um jeito meio masculino, né? A pessoa até pode... Às vezes ia achar também, né? MPB, que não sei o quê. Você sabe que rola disso. Não, sim. O povo sempre... O povo fica decepcionado porque eu não sou sapatã. É porque o pessoal dá... Eu falo, porra, não é... Ai, gente, o que eu faço com o meu vocabulário? É, tá uma coisa até chata já. Isso aí, tá. Tomar esse certo cuidado. Tá, você não é do Vale. E assim, nas redes sociais, pelo menos, eu vejo que você se mostra ser uma pessoa, assim, muito confiante. Uma roupinha bem curta, sabe? Sempre muita coxa, bunda, amostra. E você é realmente uma pessoa super confiante, assim, com a sua aparência, com você? Eu... Não, às vezes eu fico incomodada com algumas coisas, mas o fato de eu estar incomodada com algumas coisas não me faz querer me esconder. O quê? Você te faria ficar incomodada com o quê? Tipo assim... Ahn... Não sei, às vezes eu sou incomodada com esse lado, inclusive, que é esse lado que tá pra câmera. Sei. Eu não gosto. Eu falei, eu vou ficar no meu lado ruim na blogueirinha. É. E a gente, quando criou o projeto, já foi nessa intenção, já. É porque seu lado bom é esse, hein? Pior que eu vou te falar, o meu lado bom é o de frente. Com o blogueirinha. Você quer trocar de lugar, Marina? Eu quero. Ai, gente. Não, tô brincando, tô brincando. Agora também já foi. Todo mundo já descobriu que eu sou feio desse lado e bonito desse. Era pra você fazer graça, enfim. Mas você, já que você tem o seu lado, que é o... Esse aqui é o meu lado bom, o lado que não tá pra câmera. Eu não vejo diferença. Você acha os dois feios? Não, ó. Coloque palavras na minha boca. Não, tudo bem, tudo bem. É você que tá falando. Tudo bem, gente. Então isso te deixaria mais insegura. Obrigada. Isso me deixa insegura, meu lado. E também porque eu sou uma pessoa que eu não faço muito exercício físico. Eu faço pouco exercício físico. Não, mas é porque isso aqui tem mais a ver com a genética. Mas assim, se... Aí, beleza. Não, mas eu não elogiei não, tá? Eu só falei que dá pra ver que isso não é muito do exercício físico. Só isso que eu falei. Mas eu não falei. Do nada, Marina. Manda uma dessa pra mim. Que é a ver com a genética. Não, é porque... Beleza, o fato de ser magra ajuda bastante certas coisas. A coisa do padrão, né? Do blá, blá, blá. Sim, sim, como é que é. Mas... Eu não faço muito exercício físico. Então, às vezes, não necessariamente o corpo tá do jeito que é a gente. Mas tem muito a ver com o padrão também. Porque antes eu nem me preocupava com isso. Não é padrão? Não, o padrão que se pede, né? Ah, tá. Tu não se considera padrão, não, né? Algumas coisas em mim têm a ver com o padrão e algumas coisas não têm a ver com o padrão. Eu acho que o meu corpo é padrão. Eu acho que... Sou branca, né? Isso me faz entrar num padrão. Mas eu acho que meu nariz não é o padrão. Minha boca não é o padrão. Detalhes, entendeu? Eu acho que alguns detalhes são, alguns detalhes não são, assim. Por isso que fica sempre uma discussão no Twitter se eu sou padrão, se eu não sou padrão. Eu falo, gente, mas... Decide aí pra mim, me fala se eu sou padrão ou se eu não sou padrão. Você fica vendo discussão no Twitter, Marina. Às vezes eu vejo. Às vezes eu vejo mesmo. Após que você vai lá na barra e fica, né, Marina Sena. Só pra ver o que estão falando. Às vezes, dependendo se eu for... Tipo assim, depois daqui, eu não vou pesquisar. Depois daqui eu não quero nem ver, eu vou sumir. Mas assim, depois de um show especial, aí eu vou lá e vejo. Pra ver se o show... Né? Agora, quando eu vou pra televisão, quando eu apareço na televisão, eu nunca olho o Twitter depois. Por que você acha que o pessoal fala o quê de você? Por quê? Sua voz é padrão? Não. Sua voz não é padrão? Não. Mentira que tu não acha sua voz padrão. Por quê? Não sei por que que minha voz não é padrão. Eu achava que era. E depois eu vi que as pessoas não achavam que era. Eu falei, caramba. Tem alguma coisa... Alguma coisa que incomoda as pessoas. Não que incomoda. Ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia, né? Tem gente que ama. Você acha que você é assim? Ou a pessoa te ama, ou a pessoa te odeia? Ou a pessoa me ama, ou a pessoa me ama. Não sei se você também pensa desse jeito, né? Tem muita gente que te odeia. Eu acho que tem bastante gente que me odeia, mas tem bastante gente que me ama também. Eu fico tranquila. Sim, né? Tem muito stream. Isso faz... Será que tem mais gente que odeia, ou será que mais gente te ama, né? É, os shows estão todos lotados, né? Tá ótimo. Eita, jogou na cara. Nossa, o show tá lotado. Tu ganha bem com o show? Ganho um valor... Pra quem tá rica, né? O valor do seu cachê é padrão. O padrão de artistas do meu tamanho no Brasil. Quem são os artistas do seu tamanho hoje, que você acha assim? Eu acho que é a gente que toca aí na maioria dos festivais do Brasil. Acho que a gente tá num mercado bem parecido, assim. Tipo eu, a do The Beat, a gente tá no mercado dos mesmos... A gente canta nos mesmos festivais. O Baco, a gente canta nos mesmos festivais. É... Ana Vitória. Mas você não lança feat com eles? Quero. Como que sai essa... Pra você lançar o feat com alguém? Tipo, você tem que ir com a cara, ou é... Ah, hoje tem gravadora, né? A gravadora... Como que sai o feat? Eu queria saber um pouquinho. Tem vários caminhos. Pode ser seu amigo, você conversa no WhatsApp e fala, ou vamos fazer uma coisa e você faz. Ou pode ser a gravadora que arranjou. Ou pode ser contato com o empresário. Tem vários jeitos. Hum... Legal. Eu queria saber também um pouquinho da diferença da Marina Senna pra Mariana Senna. Se tem essa diferença, que a Marina Senna é uma persona. E a Mariana Senna? Eu tenho um ano na escola, velho, que tinha, sei lá, 60 alunos na sala. Ah, tem uma Mariana mesmo? Tinha 60 alunos na sala. E a professora me chamou o ano inteiro de Mariana. E eu respondia. Eu falava presente. Gente, eu nem ficava lá, Mariana. Eu nem ficava lá, Mariana. Eu nem ficava lá, Mariana. Eu respondo, eu falo, ai, sinceramente, Mariana. E por que ele confunde Mariana com Mariana? Não tem, assim. Não sei. Né? Tem vezes que fala Maria, tem vezes que fala Mariana. Não, aqui tá escrito direito em que é Marina Senna e Marina de Oliveira, né? Tem essa diferença da Marina pra Marina? Tipo, das duas Marinas, no caso. É, eu acho que a Marina Senna é um personagem da Marina de Oliveira. É tipo, você pega tudo que tem de bom na Marina de Oliveira e carrega na Marina Senna. Fortalece-se na Marina Senna, pra você poder também ficar de boa na Marina de Oliveira, entendeu? Jogando um videogame tranquila. Que é a Larissa, tipo a sua Larissa. Tipo, a minha Larissa. É a tua Larissa, então? É a minha Larissa. Ah, tá. Então você vê grande diferença. Porque a Marina Senna sempre tá muito bem arrumada, né? Exatamente. Na mídia, né? Nas redes sociais, sabe? Você quase não aparece, assim, né? Tipo, sem a Alice tá colada, né? Eu… É… Depende. Às vezes eu saio bem desarrumada, assim. Mas, realmente, a Marina Senna exige um pouco mais de produção. Inclusive, é o que me dá mais preguiça. Sério? Que isso te dá preguiça? Você não gosta dessa parte? Um monte de preguiça de arrumar. Eu queria já, assim, estralar o dedo e aparecer pronta. Eu gosto de estar pronta. Pô, tu é muito underground, assim, né? Não é tão, tipo, do pop, né? Tipo, você não é mirar muito na Britney, né? Não. Porque ela foi moldada. Não. Tu não gosta da Britney? Adoro. Mas não pretendo seguir o mesmo caminho. Sim, claro. Com toda razão, lógico. A gente falou muito do seu novo álbum, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da sua mudança pra São Paulo, né? De quando, assim, surgiu, então, a sua vontade de querer ser cantora, até vir pra São Paulo. Enfim, a diferença. E tudo bom. Quando a Marina de Oliveira decidiu ser cantora? Com 17 anos. Eu falei, ah, você é cantora. O negócio é esse mesmo. Já queria sair de casa? Já queria sair de casa. Já saí, com 18 anos. Eu já fui pra Montes Claros. Já saí de Taiobeiras, que eu sou de Taiobeiras, né? Aí mudei pra Montes Claros com 18 anos. Já morando sozinha, já. E o pau quebrando. Taiobeiras é interior de Minas, né? É. Bem... É 40 minutos da Bahia, já. E tipo... Nossa, 40 minutos da Bahia? Nossa, é pertinho. É. E você ia direto pra Bahia? Toda hora. Pra Praia, pra Ilhéus, pra Porto Seguro, pra Prado. Acho que seu sotaque é mais de Bahia, então, não é? Então, é bem misturado. Norte de Minas é bem a mistura de Minas com Bahia mesmo. Minas com Bahia mesmo, é o Norte de Minas. E você não tem uma inspiração musical regional hoje? Sim, eu acho que minha voz, inclusive, vem de vozes do interior, assim. Você percebe que, tipo, a voz das lavadeiras do Vá de Aquitinhonha tem essa característica nasal e bem aguda, assim. É como se cantasse num outro lugar. Eu nem consigo saber qual que é esse lugar normal que as pessoas cantam, tipo... Eu não sei nem colocar minha voz nesse lugar, porque eu só consigo cantar... Minha referência é tão essa... O meu normal você não conseguiria. Qual que é o seu normal? Canta aí. Ah... 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 Zugu, 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 zugu... Ah... É. Consigo. Pronto. Consegue? Talvez. Ah... 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 Juvijubi, juvi, juvi... É Zugu, zugu, zung... Zugu, zugu, zugu... Jugu, zugu, zugu, zugu... Jugu, zugu, zugu... Você não tem uma mania, não, de artista? A gente canta assim, tipo... Juvijubi, zugu, zugu, zugu... Não. Não tem essas manias? Tem um bocado de mania, mas não essa. Juvijubi, zugu, zugu... Foi por isso que você saiu da sua primeira banda? Pode falar a verdade, tá? Sejam bem sinceros. Eu saí da minha primeira banda porque... Deu briga, né? Não, é porque banda cansa. Essa que é a realidade. Banda chega uma hora, gente, que, pelo amor de Deus, quem mantém as bandas aí pro resto da vida, sinceramente, parabéns. Eu dou todo o meu parabéns. Mas banda, gente, dá trabalho. O que era? Era dividir o cachê? Dava trabalho? Ah, dividir o cachê também dá trabalho. Principalmente quando o cachê era 600 reais pra sete pessoas. Tipo assim, esse era o cachê. Aí, era bem complicado. Mas era a vida. A primeira banda foi a Rosa Neon, né? A primeira foi a outra banda da Lua. Aí depois a Rosa Neon. A gente já não é isso. Gente, eu achei que... Deixa eu colocar ali errado. A outra banda da Lua. Foi assim que, tipo... Era a outra banda, no caso, de ser a Rosa Neon. Nossa, duas bandas e nenhuma das duas deu certo? Será que o problema não tá em você não, Marina? O que que você acha? Não sabe trabalhar em grupo, né? Será? Tem o mesmo motivo. Fiquei o questionamento. Não precisa contar o porquê, tá? Que eu imagino que deve ser um motivo bem cabuloso, né? Mas é o mesmo motivo que você saiu da outra banda da Lua pra Rosa Neon? O mesmo motivo. Que banda dá trabalho? Que banda dá trabalho? É, não adianta. Você era vocalista das duas bandas? Eu era vocalista das duas bandas. No Rosa Neon eram quatro vocalistas, eu era uma das. E como que você acha que eles estão vendo o seu sucesso hoje? Super felizes. Eu acho que são super felizes, sim. Você não tem contato com eles, mas... Tenho contato com todo mundo. De vez em quando eu vou pra Montes Claros. Esses dias eu fui pra Montes Claros, que é onde eu tinha a outra banda da Lua, né? Fui pra lá, aluguei um lugar que dava pra dormir 40 pessoas. Chamei todo mundo da banda, todos meus amigos de lá. Ai, mentira que você tem esse contato. Não pode, não. Assim você fica dando muita confiança. Fica até difícil deles desapegarem, sabia? É. É porque eu amo eles. Então você tem esse contato ainda com o pessoal da banda? Eles ficam te fazendo muita pergunta, te enchendo assim muito o teu saco? Não. Quando a gente se encontra, a gente só quer fazer música e fica lá só tocando e cantando. Será que isso tem inveja que você fala que você ficou rica? Não. Com banda você não era rica. Eu acho que eles ficam super felizes. Mas com banda você não era rica, né? Não mesmo. Não tinha um real no bolso, eu tinha uma super raiva. E como foi que você decidiu assim? Agora eu quero fazer minha carreira solo. Eu acho que porque veio a pandemia e aí o único jeito de trabalhar era solo, né? Porque não tinha como encontrar as pessoas, né? Aquele início ali estava bem fechado. E aí a gente teve que ficar muito tempo separado. Aí as coisas sozinhas tomam uma força maior. E aí eu conheci o Yuri, né? Pela internet. E ele produziu tudo online. A gente nunca tinha serviço pessoalmente. Ele produziu de primeira toda. O Grindr? Não. A internet é fácil. Agora fala onde é. Não, foi no Instagram mesmo. Ah, no Instagram mesmo? Ah, tá. E aí... Sabe o que é Grindr? Sei. Ah, tá. Sei, sei. Entendi. Aí pode continuar. E aí a gente se conheceu, ele produziu tudo online. Tudo eu mandando pra ele, os áudio, voz e violão. Ele mandava produzido de volta. Mas quando vocês estavam se conhecendo, ele falou Ah, eu sou produtor musical. Não. Foi uma amiga que chegou e falou Quem vai produzir seu disco é esse cara. Ele é foda e tal. Aí eu escutei, já segui ele lá no Instagram. Ele me seguiu. E tu já fez isso tudo escondido da Rosa Neon, né? Tudo escondido. É sério? Não, porque primeiro você tem que fazer as coisas escondidas, né, gente? Pra dar certo. Sim, sim. Aí depois você anuncia. Mas logo depois eu já falei. Não, mas mentira. Na realidade, o Marcelo Tofani, que é um dos integrantes do Rosa Neon, eu gravei as guias do disco, tudo na casa dele. Ele que gravou pra mim as guias do meu disco. Não tem essa... Todo mundo torcendo pra... Tudo good vibe, assim, né? Tudo good vibe, né? Alternas, né, gente? Alternativas não tem esse problema, né? Os alternas não tem. Do que o pop traz, não, né? Essas rivalidades, né? Eu nem sei se existe essa rivalidade toda. Você acha que existe essa rivalidade toda? Pelo menos muitas blogueiras existem. Isso eu posso provar. É mesmo? Existe muito. Cuidado, você se mudou pra São Paulo agora, você, né, vai começar... Ah, é preciso eventinhos que tem muitas blogueiras, né? Ou então você vai encontrar muitas... No cantor, eu não sei, assim... Assim, tem umas que a gente sabe, né, que tem briga e tal, sabe? Mas acontece, eu acho que faz parte. Mas você já viu aquela série treta? Você viu aquela série que saiu treta? É brasileira? Não. Eu acho que é... Coreana? Eu acho que é coreana. Hum. Que o ser humano, ele tá o tempo todo buscando treta, tipo assim, não tem nada realmente acontecendo, mas ele encasqueta com o negócio só pra arrumar uma treta? Eu acho que às vezes é muito mais isso, pessoas encasquetando com coisas irrisórias pra arrumar treta, do que realmente uma treta em si, porque eu acho que na realidade tá todo mundo trabalhando tanto, que ninguém tem nem tempo pra arrumar treta, tá todo mundo assim, atolado de coisa pra fazer, tem tempo pra nada, nem pra dormir, vai ter tempo de arrumar treta com os outros. Às vezes tem, Marina, e daí? Duvida. Às vezes tem. Eu nunca vi, eu nunca vi. Às vezes a pessoa tem esse tempo e quer também investir nisso, sabe? Tipo, você não pode... Gera um burburinho, né? Deixa mais famosa, é bom. É, foi por esse lado mesmo, assim, sabe? Agora, você chegar e julgar a pessoa que, tipo, arruma treta, às vezes você não sabe nem o que essa pessoa tá passando também. Não dá pra julgar, entendeu? Ó, se fosse tua amiga, muito sua amiga agora. Muito mesmo, ó. Mas assim, isso. Se eu fosse dessas aí que você tá falando, ai, treta, não sei o que é, que não sei o que ela não tinha... Mas eu acho que o batom no dente, ele é uma estética também. Eu deixo, às vezes, eu falo, ah, não vou tirar, não. É porque a sua faceta é de resina ou porcelana? Sua faceta é de resina ou porcelana? De nada, meu, meu dente é natural, me dá licença. É faceta. Na câmera imprime faceta. Mentira, né? Nem imprime, nem imprime. Aqui é a 4K, imprime. Mas faceta, não. Tá, então você fez suas músicas com o pessoal da banda mesmo. Né, lá o... Qual que é o nome dele? Com o Tofani. Com o Tofani. É Richard Tofani, né? Marcelo Tofani. Marcelo Tofani, foi quase. Aí tu já fez já, então, com ele já sem esse medo, então, do julgamento, né? Sim. Acho que, então, uma hora eles saberiam que você ia querer seguir carreira solo, né? Já era meio que um combinado geral, assim. Todo mundo tinha sua carreira solo, aí todo mundo meio que já foi. Junto. Ah, então a banda não existe mais? Com o Zenão, não. A outra banda da Lua, sim, mas o Zenão, não. Você destruiu a banda. Aí porque você saiu, aí, tipo, foram saindo, foram saindo todo mundo. Acabou, né? Mas eles estão desempregados? Não, tá todo mundo trabalhando. Com seus projetos. Pelo menos que foi na chácara lá que você alugou, né? Todo mundo, acho que foram na chácara, né? Tu fez isso pra humilhar eles? Da fé, já comemorando. Não, e eu ainda aluguei um carrinho de picolé, velho. Tinha um carrinho de picolé, bartender. Tudo. Falei assim, vou pagar de rica. É, falou, vou pagar de rica. Você não ficou com vergonha, não, de numa entrevista você falar que tá rica, assim? Medo, talvez. Medo de quê, tipo? Sequestro, sabe? Tipo, ou do julgamento até. Você não fica com medo do julgamento das pessoas? Ô, gente, se for sequestrar, sequestrar o personagem que eu não vai estar compensando tanto assim, não. Por favor, faça o seu corre em outro lugar. É, mas eu não sei o que, medo de julgamento do quê, sabe? Tipo, ganhei dinheiro mesmo, eu não tinha dinheiro nenhum, agora tem mais a que ter dinheiro mesmo. Mas agora, tipo, realmente, você acha que você considera mais trabalho agora do que antes ou é a mesma coisa? Hoje em dia eu trabalho muito mais, porque hoje em dia tem mais possibilidade de trabalho, né? Sim, sim. Porque antes não tinha possibilidade, eu queria trabalhar, mas não tinha nem onde, não tinha onde tocar, não tinha o que fazer, assim. Eu acho que, é, porque eu tava lá no interior mesmo, então são poucas opções de coisas pra, pra realmente fazer, assim. Aí você tá aqui em São Paulo, toda hora tem um trabalho, tem uma coisa. Foi nesse momento que você resolveu se mudar pra São Paulo? Sim. E você já tá aqui há quanto tempo? Dois anos e meio, três, dois anos, tipo dois anos e meio. Aluguel? Aluguel. Aluguel. Não comprei. Gente, eu não comprei nada, eu sou uma mão de vaca. Você não quer comprar, não quer investir? Vou comprar. Mas eu acho que pra comprar uma casa, um apartamento, você precisa ter muito dinheiro, além do dinheiro que você vai comprar no apartamento. que você for gastar todo o seu dinheiro no apartamento, eu acho que não compensa. Eu, assim, pra mim, no jeito que eu vejo dinheiro, é melhor você ter, sabe? Você não tem tanto dinheiro assim, Marinha. Não, não dá pra eu comprar um apartamento agora e falar assim, é, ok. Mas você pretende comprar um... Porque se eu for comprar um apartamento, eu vou querer comprar um apartamento também, a altura do... Sim. Pra fazer show dentro do apartamento. É festas e festas. Sim. Você prefere cidade grande ou interior? Depende pro quê. Pra trabalhar, eu prefiro cidade grande. Pra passear, eu prefiro interior. Mas aí fica, tipo, fica muito só trabalho, tu não acha? Não, mas eu gosto de passear também na cidade grande. Mas, assim, se eu quero... Ah, mas aí fica muita baderna também, né? Mas quando eu quero ficar tranquila, eu quero ver uma paisagem, eu prefiro ir pro interior. Tu viaja muito? Viajo bastante. Sem ser a trabalho, no caso, eu tô falando de... Sempre, se eu tiver três dias, eu faço alguma coisa. É o suficiente pra você querer viajar. Pra eu fazer alguma coisa, pra eu ir passear. Mas foi a gente estar em São Paulo que ajudou a alavancar sua carreira, ou você já meio que lá já sentiu isso? Porque quando você começou sua carreira solo, você ainda tava lá. Interior, não é? Eu tava em Belo Horizonte. Ah, tava em BH? É porque eu morei em Itaiobeiras, depois morei em Montes Claros, e depois morei em Belo Horizonte. O ano da pandemia inteira, eu morei em Belo Horizonte, que foi onde eu comecei a fazer meu disco. Por quê? Você foi pra Belo Horizonte? Porque lá é maior, né? Eu senti que tinha mais o que fazer lá. Aí o Rosa Neon também funcionava mais lá em Belo Horizonte. Ah, eles também se mudaram pra lá? Eles são de lá, os do Rosa Neon são de lá. Ah, só você que não era? É. E por que você entrou pra banda? Porque eu já tinha outra banda, a Lua, e eles me conheciam a partir da outra banda, a Lua, já. Aí tu fez teste, essas coisas, pra não estar na banda? Não, a gente fundou junto a banda. Ah, é? Inclusive, o nome da outra banda, a Lua, foi eu que dei. O nome do Rosa Neon, foi eu que dei. E Marina Sena? Meu nome. Ah, o Sena também tá no teu nome? É Marina de Oliveira Sena? Marina de Oliveira Sena. Ah, entendi. Sena do meu pai, Oliveira da minha mãe. Você acha que Marina Sena imprime mais uma coisa mais achada do que o de Oliveira, né? É. Sim. Por que você não quis inventar um outro nome pra você? Ah, eu não tive criatividade para tal. Poderia ter feito, mas tava mais fácil acender o Marina Sena mesmo. Entendi. Você tem muito hater? Tenho. Muito, muito, muito. Você tá cuidando da sua saúde mental? Tô super preocupada. Mentira. Você sabe mesmo. Você não cuida. Eu faço terapia. Quantas vezes na semana? Uma vez por semana, quando dá. Quantas vezes no mês, então? Duas vezes por mês, vamos dizer que dá certinho de fazer. Mas eu faço terapia e é isso. É isso que eu faço, sinceramente. Eu não consigo fazer muito mais que isso. Perguntei, porque agora a gente vai para as perguntas do chat, tá? Que várias pessoas aqui te mandaram perguntinhas. Estão mandando, né? Gente, as perguntas eu vou estar lendo no evento que tá no meu canal, Blogueirinha, tá? Se você tá assistindo aí de um outro canal, pergunta no meu canal, Blogueirinha. E não esquece também de seguir, obviamente. Tá, gente? Agora vamos aqui com os fãs da Marina Sena. O que que eles estão perguntando aqui? Tem uma pergunta aqui do Superchat. Se você vai cantar no Canadá. Perguntaram aqui também se você é neta do Ayrton Sena. Sou. Não, na realidade. Sou filha do Ayrton Sena. Sou sobrinha do cara da Mega Sena. E... O que mais? Que tem Sena. E sou prima da Priscila Sena. Nicolás mandou aqui. Marina, te amo. Saudades. Saudades, amor. É Nick? Nicolás, Nicolás. Você pretende fazer mais shows internacional? Com certeza. Esse ano ainda? Esse ano ainda vai ter, eu acho. Esse ano foi mais rápida a sua turnê internacional do que no ano passado? Ou foi o mesmo período? Foi o mesmo período, quase. Eu acho que ano passado eu fiz oito shows, essa vez eu fiz sete. Por quê? Tava com preguiça? Também. Não, mas é porque turnê da Europa... Nossa, trabalheira. E mudou alguma coisa, assim, da sua turnê da Europa, desse ano pra do ano passado? Ano passado eu fui muito bom. Foi bom, né? Foi muito bom. Eu senti que o público aumentou, e o público mais engajado, assim. E principalmente o público que é de lá mesmo, que não é brasileiro. Sério? Eu senti que tinha mais gente que, por exemplo, Portugal, tinha mais portugueses de Portugal do que brasileiros, às vezes, em alguns momentos, assim. E aí, foi bem legal. E todos eles estavam cantando suas músicas novas? Cantando tudo, gente. Eu fiquei chocada. Você não ficou com medo de flopar, não? Assim? Porque se o primeiro foi, tipo, tão grande, sabe? O primeiro álbum pro... E eu com medo de lançar o segundo, porque fica, né? E, tipo, foi meio recente até, eu acho, sabe? Eu achei até que foi bem rápido. Dava pra você trabalhar mais ainda no primeiro álbum, se você quisesse. É, mas eu acho que principalmente pra fazer show, eu precisava de ter mais música, mais repertório. E aí, eu senti que eu tinha que lançar. Mas eu acho que é recente também. Eu acho que eu poderia ficar mais um ano sem lançar. É, dava. Se quisesse. É que, tipo, é também muito recente pra lançar. Não. É que dava. É que tem gente que prefere esperar, né? Quando é assim, né? É, mas eu precisava, como artista, precisava montar esse repertório mais vasto de músicas pro show, assim. Pra também não ficar só de um álbum, né? Dá um medo também disso, não dá? Dá. Dá medo mesmo de ser uma artista de um álbum só? Eu não tenho esse medo, porque como... Mas eu me conheço, né? Eu sei o meu potencial. Então, eu sei que eu faço música boa independente. Tipo assim, eu vou sempre estar fazendo música. Minha inspiração não vai acabar. Mas dá medo das pessoas não compreenderem, né? De achar que você é arrogante. Isso aí eu não importo, não. As pessoas não podem ver uma pessoa confiante que acha que é arrogante. Eita, não fui eu que falei, não, tá? Eu tenho certeza que veio lá do fundo. Charles Azevedo tá perguntando o que achou do João Roque. Foi incrível te ver. Foi ótimo. Quem é João Roque? João Roque foi no festival que teve esse noto sem nome. Ah, cara, sim. Sei, eu sei. Foi foda. Foi muito bom. Você gostou mesmo? Ai, falei pra lá de novo. Tem festival que você não curte tanto, assim? Não, eu gosto da maioria. Você gosta mais de fazer festival do que... Eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer festival, porque... Você encontra vários artistas, isso é bom também. E porque você... O público tá muito... Tá pra isso, né? Tá muito receptivo, assim. E também porque a estrutura de festival normalmente é grandona, então... Então você gosta dessa energia do festival. Gosto, amo. Não é cansativo, não? É cansativo, mas é ótimo. Mas já teve algum artista que você quis encontrar e, tipo, na hora foi meio... Eu sou meio tímida, né? Então eu sempre fico assim, ai, será que eu vou lá? Será que eu não vou? E tu vai? Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, não. Às vezes eu fico com bastante vergonha. Quando é esses ancião da música popular brasileira, assim... E fala um, porque você fica com bastante vergonha. Eu fico com muita vergonha quando eu vejo Caetano, quando eu vejo Gilberto Gil. Eu fico assim, ai meu Deus. Nossa, você viu eles? Já vi eles. Ai, mas aí... Tá tudo bem, né? Não, aí eu não consigo nem falar. Eu só falo, oi. Só isso. Sim. Paulo Abreu tá perguntando... Não, não, não é assim agora, não. Guilherme Vieira perguntando aqui, qual o próximo single do vício? Não pode juntar? Tá entre Dano Sarrada e Mande Um Sinal. E o... E Novo Álbum? Ele também perguntou se você já pensa nisso. Você pensa em Novo Álbum ou não? Não penso em nada de Novo Álbum por agora, pelo amor de Deus. Vou demorar de lançar Novo Álbum agora. Mas você já não disse que tinha várias músicas prontas? Tem, mas eu não vou lançar. Ué, por que esse já tá pronto? Porque agora eu quero esperar, eu quero trabalhar esse álbum. Mas vai ficar segurando por quê? Tá com medo? Não. Porque eu acho que essas músicas têm muito o que falar ainda. Mas não podem envelhecer muito essas músicas se você ficar segurando muito tempo? Não, porque eu acho que nem 1% das pessoas que devem escutar essas músicas escutaram ainda. Tem que trabalhar muito. E o que é trabalhar pra você? As músicas no caso, né? Acompanha com cada música específico. Martelar a música na cabeça das pessoas, até as pessoas compreenderem o que você tá falando e assimilar. Tem que... Mas você tem 3 milhões de ouvintes no Spotify. Sim. Você tá falando que nem 1% ouviu? Acho, acho que pode ter muito mais. Não, nem 1% não, né? Foi modo de falar, mas assim, 1% ainda tem muita gente que pode ouvir, com certeza. O Otávio Ramos tá perguntando, próximo clipe é de qual música? Um beijo pra Serra. Tá entre dando... Pra Serra? Otávio? É. Mentira, você é conhecido? Conheço. Eu conheço todo mundo. O Otávio Ramos. Que... Que... Ai, não dá pra te mostrar foto dele, não. Por quê? Mas eu conheço. Ele é lá da Serra, que é da cidade que a minha mãe nasceu. Eita! Que é um lugar... Não chega nem a essa cidade, é município de Berizal, que é a cidade, de verdade. É que assim, não tem 3 mil pessoas aqui assistindo, não é possível ter que você conhecer todo mundo, né? Algumas pessoas eu vou conhecer. Pelo sobrenome? Se for você, Otávio, pode comentar aqui, se não for... Comenta aí, eu sei que eu vou falar. Principalmente se não for você, tá? Duda Delorrusso. Ih, não falou nada, não. Deixa pra lá. Só entrou. Só entrou. Ela só entrou. Eu, Caio... Você conhece a Adam? Que maquia? Isso. Conheço, já vi um pano de vídeos. Sério, você se acha parecida com a Adam? Acho. É, já apareceu mais, assim, já, sabe? É que ela mudou muito o penteado e o corte dela, até mesmo ela cortou franjinha, porque estavam comentando muito, eu acho que ela não gostava tanto assim, não. Sabe? Ela cortou franjinha. Mas muita gente fica falando que você parece muito com a Adam. Parece mesmo, eu achei. Bruno Silvestre. Pergunta da collab com o Jalu. Tem que fazer uma coisa com o Jalu, né? Ele é muito bom, velho. Eu sou fã dele demais. E o que você faria, assim, com ele, assim, pensando assim? Apreciou o novo álbum? Nada. Pro novo álbum não tem como, né? Já lançou. Não tem como mais? Já lançou. Ué, você não vai fazer, tipo, uma versão Deluxe? Uma Deluxe. Pode ser que ele esteja muito mais... É que no Brasil, o pessoal não faz tanto, né? Uma versão Deluxe, né? Por quê? É, eu não sei por quê. Mas eu faria. Eu faria. Mas o de primeira... Ah, o de primeira até teve uma versão... Não foi Deluxe, mas foi o... Foi o especial. O especial, né? Sim. Esse vai ter especial também ou não? Pode ser. Tem várias possibilidades. É que eu também penso as coisas muito de uma vez. Falar, agora eu quero fazer tal coisa. Aí vai lá e faz. Você é do agora, então, né? Do agora. Não é de pensar muito. Tipo, a mês que vem. Tipo isso. Nossa, gente. Aí é a equipe que se vire, né? Com as suas vontades, com as suas manias, né? Aí é com eles. E aí é com eles. Os piti's, então, em show, em camarim, então nem se fala. Ah, viu, marido? Dá trabalho essa marina, viu? Pensa no momento que dá trabalho. Fala a verdade. Você já deu algum piti? Fala a verdade verdadeira. Por favor. Se é a cantora do piti. Eu dou piti. De vez em quando eu dou piti. Mas é porque, às vezes, você tá tão exausta que, tipo assim, qualquer coisa você fica Meu Deus, tô acreditando que isso tá acontecendo. Mais isso, e mais isso, e mais isso. Mas por quê? Mas não é bem um piti. É só um palavrão, entendeu? E, tipo assim, a maioria das pessoas que eu trabalho ficam comigo 24 horas. Se em 24 horas essas pessoas não escutarem, em nenhum momento eu dando uma surtadinha, eu tô errada. Eu preciso... Alguma coisa tá errada comigo. Em algum momento eu vou ter que dar uma surtadinha. Não surtar com as pessoas, mas surtar comigo mesmo. E que surta, então... Não, em alguns momentos, sim. Com certeza, as pessoas que estão comigo 24 horas vão ver isso em algum momento. Vão me ver dando um ar. Tipo assim, eu já travei toda uma vez. Ai, mas por que que cantor é assim, hein? Não sei. Cantor tem disso, não tem? Tem disso, é chatinho. Anitta também surta. Tu surta de bonita? Não sei, eu não quero ver ela surtando. Ah, menina. Tem que ver a série do Netflix. Ah, eu já vi a série do Netflix. Você não viu ela surtando com a equipe? Gente, eu não prestei atenção tanto. Tem que surtar daquele jeito. Aquele é o tipo de surto. É. Talvez você vai começar a fazer isso agora, que tem mais músicas e mais letra pra decorar. Aí você vai querer fazer com certeza o surto. Aí eu faço, vou te falar, eu surto. Você surta como? Como que você surta? Não gosto de você, tá? Não quero você na minha equipe. Cuidado, abaixa o seu tom de voz. Abaixa o tom de voz. Abaixa o tom de voz, senão eu vou jogar essa xícara. Chega de água na sua cara. Abaixa esse tom de voz. Meu Deus. Recamo do catering que tem aqui, que eu achei que não tava no seu nível. Tá? Mas você falou que hoje... E olha que eles melhoraram pra você, aquele catering ali. Nossa, um bolinho tão gostoso. É, mas você falou que era bolinho de saquinho. Que não é caseiro. Tá, Marina? Não foi só eu, não. Mas ela também percebeu que não era bolinho caseiro, não. Era de saquinho. Gente, não. É porque... Sabe aqueles bolinhos que a gente comprava no saquinho e que a gente fazia, que a mãe da gente fazia? Ah, velho, é muito gostoso esse bolinho. É, minha mãe que faz. Quando você falou até... Porque é ela que faz os bolos aqui pra dia. Sério mesmo. Agora sem palhaçada. Eu vi, eu disse que eu fiquei quieta na hora. Mas eu amo o bolo de saquinho, velho. É muito bom, é o bolo perfeito. É igual lasanha de... É dois reais cada. É dois reais cada, tá? Depois passa o pix. Pergunta se ela pode sortear uma fã pra ela assarrar. A Rafaela Gonçalves perguntou. Gente, mas isso tá fácil. Eu vou sortear, depois eu vou sortear. Qual o lugar mais estranho que você se apresentou e por que dentro de uma piscina vazia? Que história é essa que você se apresentou de uma piscina vazia? Geraldo Saldanha perguntou. Eu acho que foi em São João del Rey que eu apresentei numa piscina vazia. Numa república. Aí o palco era dentro da piscina. E o público ficava fora da piscina e a gente dentro da piscina. Era com banda? Era com Rosaneão. Coisas que só a banda te proporcionaria. Pra você ter histórias pra contar. Inferninhos que só as bandas proporcionam. Mas eu adoro o Inferninho, gente. Adoro. Adoro o Inferninho. Adoro o Inferninho. O lugar apertado. Calou. Você já foi no Inferninho aqui em São Paulo? Já foi no Inferninho aqui em São Paulo. Mentira. Já. Ninguém te conhece, não? Conhece. Mas eu acho que a galera tem um respeito. Mas você já não deixa de ir pra algo certo, algum lugar? Porque as pessoas... Pô, agora o pessoal vai me conhecer mais. Se eu estou afim de que as pessoas falem comigo e responder, aí eu vou em qualquer lugar. Mas se eu não tiver afim, aí tem lugares específicos que eu não vou. Eu falo, nossa, aqui é só fã de Marina Sena. Você olha pra porta do lugar, você fala, gente, aqui só tem fã de Marina Sena. Você vai dar um rolezinho na Augusta? Não, nunca fui dar rolezinho na Augusta. Nunca foi dar rolezinho na Augusta? Vai lá. É super tranquilo. Sim. Vai sexta-feira à noite. É sério. Amiga? Vai, fica com o telefone na mão. Meu Deus. É sério, vai na Augusta, fica com o telefone na mão. Não, mas às vezes eu vou nos botecos na Vila Madalena, eu vou nos botecos. Não, não, é Augusta, tem que ser ir na Augusta. Aí você fica fazendo uma... É uma rua linda, tá? Por isso que eu te dou essa dica como amiga até. Entendeu? Você vai engajar super seu Instagram. Ficar fazendo stories na Augusta. O pessoal adora ver. Vai ter que levantar bem o braço. Meu Deus. Tá? Com o flash, né? Porque vai estar um pouquinho escuro. Não. Jessica Cis perguntou, e os feats, vida? Manda beijo, te amo. Eu quero fazer alguns feats. Inclusive, se eu for fazer uma versão deluxe do disco, vai ser com feats. Ah, eu que te dei a ideia agora, porque você não ia fazer. Se eu te dei a ideia agora, eu não ia fazer. Aí eu... Ai, povo, não para de falar. Agora eu vou fazer. Ah, o quê? Agora eu vou fazer. É, você não ia fazer. Então. Você falou que não ia fazer. Depois eu te passo o pix. Tá, agora você tá falando. Natani de Paula. Quando veio o feat com a banda Academia de Berlinda? Adoro a Academia da Berlinda. É de onde? Eu não sei exatamente. Eu acho que é do Recife a Academia da Berlinda, não é? Academia da Berlinda é do Recife? Adora mesmo, né? Dá pra ver. É do Recife. É muito bom. É. Escute a Academia da Berlinda, que é muito bom. Sabe aquela música? Eu não vou cantar não, vai que nem é. É de Olinda, Pernambuco. É de Olinda? É, eu pesquisei. Recife e Olinda é grudado, né? Não, é grudado, mas não é o mesmo lugar, né, Marina? É. Mas pelo menos é no mesmo rumo, né? Mas é que pra quem adora. O rumo eu acertei. É, pra quem adora. Última pergunta, gente, que esse chat já tá em chão de saco, tá? Marina, você cantou pra mim no show de primeira. Em São Paulo e assinou o meu disco. Te vejo no Na Praia. Te amo. Ah, que tudo. Em Brasília a gente se encontra. Não, em Brasília, num festival que chama Na Praia. Ah, tá. Ah, tu é do festival mesmo, né? Do festival. Arroz de festival. Festival paga mais, né? Não, eu acho que é uma das únicas possibilidades do artista do meu nicho fazer dinheiro no Brasil é rodando nos festivais. Ah, entendi. Não é porque festival também, assim, quem faz muito festival é quando o artista já tá bem grande, né? Quando vai levar um grande público. Mas os festivais que eu toco, apesar de sim ter a ver com o fato do meu tamanho, ajuda bastante a estar escalada nos festivais. Mas os festivais que eu toco normalmente dão muita oportunidade pra artistas que estão começando. Quando eu comecei no Rosa Neon, eu já tocava nesses festivais. Eu rodei o Brasil inteiro com o Rosa Neon mesmo, nem sendo famosa, sabe? Mas é porque tem um nicho, né? E aí se fortalece esse nicho que toca esse tipo de música e tal. Então você acha que você se fortaleceu no festival já com o Rosa Neon? Sim. E por isso que você usa. Eu sou uma artista que me fiz completamente em festival. Então hoje você pensa duas vezes quando te chamam pra fazer show em outro lugar que não é festival, né? Não, não penso duas vezes. Faço também, faço tudo. Mas o festival é meu lugar de conforto. Pô, mas dá tanta gente. Às vezes vai um público que nem é seu e você se sente preocupável. Não dá medo, não? Dá medo. Mas vai com medo mesmo, amiga. Mas é muito bom, inclusive, tocar pra pessoas que não são o seu público. Porque aí você tem a oportunidade de conquistar aquelas pessoas. E muitas vezes conquista. Sim, sim. Então, Marina, vamos agora pro nosso bate-bola jogo rápido, tá? Tá. O bate-bola, eu vou dizer uma palavra pra você em algum momento. E aí você vai me dizer se o que você acha é a primeira coisa que passa na sua cabecinha. Tudo bom? Vamos lá, então. Então, um sonho. Véi, mas eu sou lenta, tá? Esse negócio de bate-bola rápido comigo, é? É, bate-bola, jogo rápido. Nossa, mas aí, pô... Bateu, entendeu? É. Bate de volta. Tá, um sonho. Um sonho. Viajar pra Grécia. E por que não foi ainda? Porque eu não tive tempo. Mas eu vou. Agora eu vou. Fala, qualquer três dias pega pra... Mas não fui pra Grécia, né? Uma peça de roupa. Calcinha. E só também, né? E só. No Instagram, e só. E só. Um sorriso pra deitar. Ai, gente. Pera. Yuri. É uma coisa que eu achei até que você demorou assim pra falar, sabe? Demorou bastante, inclusive. Mas é porque eu fiquei assim, será que é pra falar meu namorado? Tipo, ou é pra falar uma pessoa ou alguém? Não sei se ele tá assistindo agora, mas eu achei meio chato. Não, Yuri, pô. Não, mas é que tipo, o tempo que você demorou pra responder, é óbvio que era o Yuri, gente. Era uma coisa tão, uma pergunta tão simples e óbvia. É, foi pai mesmo, desculpa. Nossa, totalmente, totalmente. Eu peço desculpa pra você, tá, Yuri? Eu faço questão de pedir desculpa pessoalmente, tá? O pessoal que tá assistindo de casa. Nossa, tadinho doí, caramba. Doí? Doí? Muito bom, doí, véi. Ah, tu te chama ele de quê? Yuli. Yuli? E ele? Me chama de meu amor. Eu chamo de Luli. No Instagram, quando eu mandei mensagem, eu falei, ah, agora tu trabalha no Luli. Luli. Eu chamo ele de Luli. Eu gosto demais. Uma cantora. Anitta. Por que não você? Não é autoestima? Mas não era a outra pessoa? Tinha que ser eu? Eu falei uma cantora. Ah, então eu. A pessoa que a gente... Que tem autoestima elevada, né? Que a gente pensa, caramba, gosto realmente do trabalho que eu faço, que pratico. Aí eu penso o quê? Eu respondi, eu mesma, lógico, né? Ainda mais num programa. Você vai falar do seu trabalho, sobre você. Menos do boy, mas... Né? Uma cantora. Nossa, caramba. Nunca fiz. Nunca fiz um negócio desse jeito. Ah, gente. Sinceramente, eu tô, assim, me sentindo antiquada, sabe? Eu tô me sentindo uma pessoa que não sabe se portar. Essa é a sua primeira entrevista? Uma das... Tá parecendo a minha primeira entrevista, entendeu? Pra ficar tranquila, é que o programa é desconfortável mesmo. É o que eu falo por aí, sabe? É mais pro desconforto. Eu vim um pouco preparada. Mas tá sendo o que você esperava? Tá sendo bem desconfortável. Tá sendo meio desconfortável? Bem desconfortável. Ah, entendi. Um show. O da Rosalia. Nossa, Marina, nunca o seu mesmo, né? Ai, gente, é pra falar eu, então eu vou falar tudo eu. Então pode já deixar aí tudo respondido eu. O da Rosalia, tu gostou do show dela? Muito. Acho que é o melhor show do mundo hoje. Que você já foi falando da Rosalia? Não que eu já fui, eu acho que é o que eu tô vendo mesmo. Eu acho que o dela é o mais inovador. É o que eu tô vendo até online. Vai, foi você que me deu mensagem pra Rosalia? Foi. Isso aqui não tava nem agora que eu vi, agora que eu lembrei. Eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, olá, Rosalia. Fui no Google, o tradutor, né? Coloquei lá, olá, Rosalia. Aí saiu lá a tradução, olá, Rosalia. Exclamação pra baixo e a coisa toda. E aí eu chamei ela pra ir no meu show lá em Barcelona, só que ela nem visualizou, nem me respondeu. Tu achou que ia ser garantir pelo verificado, né? Que ela conseguiu. E ela me segue, mano. Mentira! Ah, dá licença. Ela te segue? Dá licença, ela me segue. Vocês já se viram? Eu vi ela de longe, né? Mas nunca se cumprimentaram nem nada? Eu também nos cumprimentamos e ela me segue. Isso, eu tô te seguindo pra te copiar. Fica aí o questionamento. Nossa, ela te segue, geralmente, né? Te segue. Ainda mais que ela conheceu muita gente aqui no Brasil, quando ela fez a primeira vez, o show dela. Eu até fui no lugar que ela tava, mas eu não... Tinha muita gente pra falar com ela. Tinha muita gente pra falar com ela. Eu falei assim, o quê? Ela passou reto de você. Nem passou perto de mim. Não deixaram. Mas eu tava, tipo, no mesmo ambiente. É. Respirei o mesmo ar. E não deu pra tu falar com ela? Não deu. E o que tu achou disso na época? Normal. Ela gigantesca, né? Também queria. Só não deu, né? É. Uma música? Eu vou ter que falar a minha? Ah, eu não vou falar nada meu, gente. Isso é muito narcisismo. Eu não vou falar. É uma música... Mandraka do Veig. Nossa, gente. Canta um pedacinho pra gente, só pra ver se eu conheço assim. Quando ela chega no baile, eu tô com o beck na mão, mas já bola o outro. Nananananananana... Não sei o resto. Ah, sim. Ele é de onde, o Mandraka? Eu acho que ele... Era de onde? Era de Vitória da Conquista? Ou era daqui? São Paulo? Tu vê? Uma música, uma outra música. Daqui, era daqui de São Paulo. É. Agora, uma música pop. É... Não tem uma melhor. Uma música que você se inspirou pra compor alguma música do seu álbum novo. Se quiser falar do antigo, se ficar mais fácil. Que eu tô falando que esse bate-bola é mais bate. Então... Nossa, eu tô com muita dificuldade, gente. Socorro. Eu tenho muita dificuldade com bate-bola. Toda vez que alguém me pergunta uma coisa rápida, eu fico... Aí que eu demoro. E o bate-bola, tipo, geralmente é 15 segundos. Sabe? É uma coisa muito rápida. É, vamos tá. Uma música, Dano Sarrado, da Marina Sena. É uma música pop. Dano Sarrado, da Marina Sena. Não, mas é que aí eu renovei, sabe? Reciclei a pergunta aqui pra você, pra ficar legal. Tipo, uma música que você se inspirou. Tá. Em qualquer álbum seu. Não precisa dizer... Pode falar só o artista, assim, se é a música? Pode, pode. Tipo, pra fazer Mande um Sinal, eu me inspirei na Marisa Monte. E no início, você falou que não curtia muito nessa comparada. Que? Eu não falei isso. Eu falei que eu amo. Marina Sena por Marina Sena. Eu vou só a prepotente se eu falo qualquer coisa aqui, né? Mas fala mesmo. Porque eu não vou falar nada ruim. Algumas vezes é só falar. Tá, irreverência. Marina Sena por Marina de Oliveira. Metida. Marina por Marina. Marina por Marina. Ai, velho. Por que que eu não passo essa pergunta antes pra gente pensar antes? Sabe? Dá uma ensaiada. A coisa do bate-bola realmente é, tipo, pensar... Ou, tipo, nada. Se você não pensar nada, se tá um vazio, né? Às vezes é isso. Marina... Tá bem vazio aqui. Sim. Agora, a última mesmo, assim, tipo, essa é a que você mais vai ter dificuldade, acredito. Sena ou Oliveira? Pra artista, Sena. Pra pessoa, Oliveira Sena. Um dos dois. Oliveira. Eita! Acho que tira o peso do nome. Ah, Oliveira tira o peso? Tira o peso do Sena, né? Porque o Sena já foi uma marca estabelecida. Ah, sim. Tá patenteada, né? Patenteada. Eita, será que tá mesmo? Patenteou na certidão de nascimento, quando eu nasci. Então, é porque pode vir um artista novo e querer patentear, entendeu? Mas ele não pode patentear meu nome. Meu nome? Se fosse um nome artístico, poderia. Mas o meu nome, que eu nasci, não pode. Ah, então já foi pensado nisso também, pra não ter problema futuramente. Não foi por isso, mas facilitou bastante. Ai. Amiga, eu queria muito te agradecer por ter vindo. Obrigada. Eu espero que você tenha, sei lá, gostado de indicar alguém, sabe? Indico. Indica algum artista que queira vir, assim. Todos, né? Todo mundo quer vir. Todo mundo. O programa mais visado da TV brasileira, aqui, ó. Na internet. Na internet. Na internet, tá? Queremos te agradecer por ter vindo. Espero que seja um sucesso a carreira. Obrigada. Que seja muito ouvindo e bombe muito também. Obrigada. Tuto Pão, vai me desejar não dar não? Que seu programa bombe muito. Que seja mais sucesso do que já é. Ai, vamos ver, vamos tentar. É isso, gente. Você que tá em casa também, muito obrigada pela companhia e pela audiência. Nos vemos segunda-feira que vem. Tá com mais uma convidada. Ou o convidado também, Tutu Pão, às 20 horas, aqui na Dia TV. E se você perdeu algum trecho dessa conversa, não se preocupa não, porque vai estar disponível no meu canal. Tá bom, gente? Um beijo, gente. E agora vai ter, só tem no Brasil, pra quem não viu, aí na Dia TV. Um beijo. Tchau! Lá vem ela, a blogueirinha, a blogueira, a choraína. Ela quer saber, ela quer conhecer, a blogueirinha quer ficar de frente com você. Tutu Pão Toda empresa tem aquele funcionário que só sabe enrolar. Toda empresa também tem aquele funcionário que só sabe enrolar.